E neste vídeo eu vou repercutir as principais notícias do dia que me chamaram a atenção. Começando, maioria dos processos de São Paulo contra mulheres que tiram os seus filhos do ventre vem de denúncias de profissionais da saúde. Essa notícia me deixou extremamente satisfeito. E por quê? Profissionais da saúde estudam para, em tese, defenderem, preservarem, salvarem vidas. Esse é o objetivo de quem estuda na área da saúde. Então, me deixa muito satisfeito saber que mais de 50% dos processos do judiciário paulista de mulheres que tiram os seus filhos do ventre advém de denúncias de profissionais da saúde que participaram ou que viram o evento em si dentro das clínicas, dentro dos hospitais. Então, achei essa informação excelente. o número exato são 54,5% dos casos, portanto, a maioria, a partir de denúncias de profissionais da saúde. E vamos torcer para que este número aumente ainda mais, porque é inconcebível um cara que estudou para salvar vidas tirar vidas. E isso é uma coisa, sim, inconcebível. Uma notícia extremamente positiva. E, de novo, torcendo para que este número aumente cada vez mais. Mudando de assunto, Toffoli favorece mais de 100 alvos da Lava Jato em um ano. Réus tiveram provas anuladas por decisões individuais do ministro do STF, ou seja, as famosas decisões monocráticas que dão poderes absurdos para os magistrados. Essa reportagem aqui fica até difícil eu comentar caso a caso. A única coisa que eu sempre fico torcendo é o seguinte. Eu espero, piamente, que 100% dessas decisões tenham amparo no arcabouço legal brasileiro e também na Constituição brasileira. A gente vê tanta coisa acontecendo no nosso país, né? A gente vê arruaceiros, por exemplo, do 8 de janeiro, que fizeram arruaças, sendo presos, sendo tratados com rigor absurdo da lei. E a gente não vê quando militantes de esquerda fizeram depredações similares na Praça dos Três Poderes. A gente não via nada parecido. A gente vê, às vezes, bandidos sendo soltos. A tal das saídinhas, que é coisa da nossa lei, que é horrorosa. A gente vê tanta coisa errada, tanta impunidade. E, às vezes, a mão do Estado pesado, a depender da ideologia do réu. Que, quando eu vejo esse tipo de notícia, a única coisa que eu torço profundamente, que é o máximo que dá pra gente fazer torcer, é que esteja cumprindo rigorosamente o arcabouço legal brasileiro. É isso. Será que está cumprindo? Eu sou leigo, mas, ainda assim, tenho as minhas dúvidas. E espero estar errado neste meu sentimento. Continuando, ainda, em STF. O STF, até gravei um vídeo hoje cedo falando, o STF fez um edital para contratar um serviço de monitoramento das redes sociais. Isso teve uma baita de uma repercussão e o STF sentiu e começou a se justificar. Então, aqui eu trago um trecho dessa reportagem da West, cuja manchete é a seguinte. STF justifica a licitação de monitoramento das redes. E aqui eu peguei algumas aspas das justificativas. Diz o STF, é uma ferramenta de trabalho da comunicação social, sem relação com a atividade jurisdicional. E uma outra justificativa, serão pesquisados temas e não pessoas. E aí eu fiz um comentário nessa minha thread. Então, por que serão identificados influenciadores e detratores? E não só. Junto com a informação, terá o georreferenciamento dela. Abaixo, seguem trechos do edital. E aqui eu peguei o trecho do edital. Não sei se vai dar para vocês lerem. Ah, dá para dar zoom aqui. Então, aqui fala. Mostrar a evolução da imagem do STF, além de indicar os assuntos mais relevantes abordados pelos usuários. Classificação dos registros. Identificação das principais fontes influenciadoras e detratoras. E sugestão de aprimoramento da comunicação com estes públicos. E um outro trecho do edital. A plataforma digital da contratada deverá identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas da web. Eu até sugiro que vocês leiam esse trecho do edital do objeto da contratação. São somente quatro páginas. Mas tem coisas lá que, para mim, pode escambar, até mesmo no curto prazo, em inconstitucionalidades. A depender da postura que o STF passe a adotar a partir deste edital. E até coloquei o seguinte. Portanto, o STF terá o autor e a localização do autor. Qual que é a lógica? E para que isto? Para que ter as informações dos usuários? Dos influenciadores? E isso, para mim, já começa a ficar perigoso. Hoje, pode até ser que não seja utilizado para nada. Vamos considerar isso. Mas ninguém garante nos próximos editais e as próximas ações do STF. E aí finalizo falando o seguinte. Uma outra pergunta que fica é. Isto é atribuição constitucional da corte? O papel do STF não seria de julgar baseado rigorosamente nas leis? O resultado desses julgamentos é que vai formar a opinião de toda a sociedade acerca do tribunal. Umas vão aplaudir, outras vão criticar. Mas isso é democracia. Isso é democracia. Mudando de assunto. E para uma coisa assim que mostra realmente quem é o Lula. Eu me sinto orgulhoso de estar do lado oposto de um cara como o Lula. Que fala esse tipo de absurdo. Que é uma coisa asquerosa. Olha o que disse o Lula. Aspas. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? No caso, uma menina que sofreu abusos. Como se o bebê... Como se o bebê tivesse culpa. E como se o bebê fosse ter a moral, o caráter e a ética do pai. Que no caso foi o que abusou da mulher. Olha que coisa absurda. O Lula transfere para o bebê toda essa carga. E aí, obviamente, a partir desse racional, ele passa a justificar o quê? O ato de tirar bebês do ventre materno. De tirar vida dessas crianças. Porque se elas são um monstro na visão dele. Que está jogando toda essa carga sobre a criança que é 100% vítima. Assim como a mulher, ambos são 100% vítimas. Então, tudo se justifica a partir daí. Aí eu coloquei até o seguinte comentário. É sério que o Lula disse essa monstruosidade? De fato, é uma questão de honra estar do lado oposto desse cidadão tão asqueroso. Porque é inacreditável que o Lula tenha essa mentalidade. E aí, depois ele vai falar que é contra essa pauta? É óbvio que não é. Ele dá todos os indícios de que não é. De que ele defende esse tema. É uma bizarrice, né galera? É uma excrescência. Mudando de assunto. Golpe de Bolsonaro nunca foi ameaça real. Dizem autores de livro. E aqui, galera. É óbvio que nunca foi uma ameaça real. Esse aqui nem é o viés que os autores deram. Mas eu estou dando o meu viés. Pegando como gancho essa manchete. Dessa reportagem da Folha. A esquerda. Ela é especialista em criar lorotas. E em criar narrativas. E como ela tem uma penetração gigantesca no Estado brasileiro. E como ela domina boa parte das redações dos veículos de comunicação. Então é claro que muitas narrativas parecem ser verdades inquestionáveis. Justamente pela lavagem cerebral. Planta-se a narrativa. A imprensa fica divulgando em massa aquela informação. E opinando em favor de fortalecer a narrativa. E você tem parte do Estado que tem muitas indicações de esquerda. Principalmente no judiciário. Até porque depois da redemocratização. Basicamente nós só tivemos governos de esquerda. Basicamente. Então a esquerda tem uma penetração gigante. Na imprensa e no Estado. Então, pra mim. Essa questão do golpe de Bolsonaro. Nada mais foi do que mais uma lorota. Mais uma narrativa que não tem respaldo com os fatos. E por que eu digo isso? Pra mim. Na minha opinião. O desejo do sistema. Já é ter prendido o Bolsonaro. O Bolsonaro já era pra estar atrás das grátis. Mas qual que foi o problema? Como eram narrativas. Não teve respaldo com a realidade. Não tem uma prova sequer. Contra Jair Messias Bolsonaro. No que tange isso. E tantos outros assuntos. São narrativas galera. Do meu ponto de vista. A minha leitura. É que são mentiras. E por serem mentiras. Não tem provas que condenem o Bolsonaro. Na minha opinião. Ele só vai ser preso. Se for na base do arbítrio. Porque se for na base da lei. E da justiça. Pra mim. O Bolsonaro não tem como ser preso. Pelo menos do que se tem até hoje. A não ser que venha alguma coisa muito bombástica. Mas eu acho difícil. Porque o sistema já tá tentando achar coisas. Desde sempre. Acho que desde quando o Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil. E não acham. E não acham. Então aqui realmente nunca foi ameaça o golpe de Bolsonaro. Porque nunca foi real. Foi sempre uma narrativa na minha leitura. Lula diz que Banco Central está desajustado. E promete Brasil como em 2010. Bom. Duas coisas. Primeiro. O Lula é especialista em achar culpados para suas incompetências. Essa é a especialidade do PT e do Lula. Então como o governo não cria as condições para baixar as taxas de juros. Como o governo não corta da carne. Como o governo não diminui o tamanho do Estado. Pelo contrário. O Estado é gigante. Eles continuam aumentando. Como o governo não corta a despesa. Fica difícil. Fica impossível o BC diminuir os juros. Simplesmente não tem como. Então o Lula. De forma inteligente. E oportunística. Lula ataca culpando o presidente do BC. E não a sua incapacidade de enxugar o Estado. Até porque ele não gosta de enxugar o Estado. Minha leitura. Segundo ponto. Ele promete um Brasil como em 2010. Ele já combinou com os russos? Nos primeiros mandatos do Lula. Havia um outro contexto internacional. A China crescia dois dígitos. A China chegou a crescer 14% em um ano. O mundo vivia o boom das commodities. Aliás. O mundo naquele período estava prosperando. De fato. O mundo estava pujante naquela época. E ainda assim. Vocês devem se lembrar. Espero que sim. O Brasil surfou muito mal esse momento. O Brasil cresceu muito abaixo dos seus pares. Até quando as coisas vão bem. O Brasil surfa mal com a esquerda. Então aqui. Essa é a minha pergunta. O Lula culminou com os russos? E uma coisa que me chamou a atenção. O Lula não falou. De trazer um Brasil. Dos tempos da Dilma. Por exemplo. Foi a gerentona. Foi o poste que ele indicou. Porque será que ele reconhece. Que a Dilma foi uma tragédia. Que quebrou o Brasil. Ele poderia ter falado também. Vou prometer o Brasil como 2010. Como o Brasil que a minha sucessora entregou. Mas ele não falou nada disso. Então será que está assumindo aí. Que o PT quebrou o Brasil. Nos mandatos da Dilma. Espero que sim. Embora eles nunca externarão isso. É publicamente. Obviamente. Temos um bom nome. Para derrubar o PT em 2026. Afirma Moro. E aqui na reportagem. Ele está se referindo ao Ronaldo Caiado. E aqui eu fiz até uma brincadeira. Aqui não é até uma brincadeira. É uma verdade aliás. O Moro vai se especializar. Em queimar nomes. De candidatos para 2016. Interrogação. Porque se. O Moro. É aquele tipo do cara. Que é tipo uma Joyce Hasselman. Ele conseguiu a façanha. A proeza de ser odiado. A esquerda. E a direita. Ninguém gosta dele. O Moro não se elege para absolutamente mais nada. Ninguém gosta do Sérgio Moro. Ninguém. Ninguém. Então se ele apoiar o nome. Se ele falar. Esse nome aqui vai ser bom para derrotar o PT. Basicamente ele vai estar queimando o filme daquele candidato. Basicamente isso. Então. O Moro. Os políticos que almejam em 2026. Ganhar alguma coisa. Implorem para o Moro. Não. Não elogiar. Porque aí pode complicar para essa pessoa. Para esse candidato. Certamente. O dedo do Moro. Nessas horas. É um dedo podre. É de queimar o filme. É de prejudicar eleitoralmente qualquer candidato. Então aqui só para deixar o registro. Outra. Sobrou omissão do governo Lula. Afirma a jornal. Sobre aumento das queimadas no Pantanal. E aqui. Eu vou ler o comentário que eu deixei. Que eu acho que já resume bem. E faltou o xilique. Daquele que nos tempos de Bolsonaro. Lembra aqueles artistas. Aquela gente estrangeira internacional. Que dava os xiliques. Greta Thunberg. Leonardo DiCaprio. E entre outros. Eram várias pessoas. Os artistas da Globo. Os jornalistas. Saiu uma fumaça na Amazônia. No Pantanal. Nos tempos de Bolsonaro. Nossa. Xilique. Meio ambiente. Eles até pareciam o mesmo. Que se preocupavam com o meio ambiente. Mas agora. Que só tem notícias negativas. Nessa pauta. No governo Lula. A maioria dessa gente sumiu. Desapareceu do mapa. Então. Estou sentindo falta desse xilique. Eles se juravam. Eles se juravam. Ter uma preocupação genuína. Com o meio ambiente. Era comovente até. Cadê essa galera? Esse. É o perfil. De uma. Maioria esmagadora da esquerda. A hipocrisia. Muitas vezes. Quando eles dão xilique. Por uma pauta. Fiquem espertos. Porque esse xilique. Pode não ser genuíno. Pode ter um contexto apenas. E a depender do alvo. Vai se ter ou não um xilique. Isso está claríssimo. Só não ver. Quem não quer. Só não ver. Quem está cego. Pela ideologia esquerdista. Mas. É realmente. Realmente galera. Isso é deplorável. Outra notícia. Que não me espanta. Mas que. Continua fazendo com que. Várias pessoas que fizeram um L. Mesmo a gente estando. No quinto mandato do PT. Comecem a pelo menos. Fingir espanto. A pelo menos. Fingir espanto. Brasil caiu. Mais duas posições em ranking. De competitividade. E está quase no fim da lista. No governo Lula. É o segundo ano seguido. Que o país perde posição. O Brasil caiu para a posição 62. No ranking de competitividade global. Do IMD. Que é uma escola de negócios. Da Suíça. Com isso. O país está na frente. Apenas. De Peru. Nigéria. Gana. Argentina. E Venezuela. Para quem fez o L. O negócio é ficar fingindo espanto mesmo. E eu finalizo aqui. O meu comentário. É isso galera. É isso. Mas. Tudo isso. Rigorosamente. Previsível. De novo. Não dá para fingir espanto. Se você fez o L. E. Viveu. O primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto. Mandato de Lula. Não dá para fingir espanto. Desculpa. Ou você. Tem. Alzheimer. Aí tudo bem. Aí você está desculpado. E para finalizar. Vamos agora falar dos militares. Aqui nessa foto. Da programação da CNN. Está escrito o seguinte. Militares. Gasto com o pessoal no Brasil. É o tribo dos Estados Unidos. Com recursos humanos. Dos militares. Folha de pagamento ocupa. 78% do orçamento militar. E aqui eu fiz um sarcasmo. Mas também. Vejo a qualidade dos serviços prestados. Pelos nossos militares. Em relação ao dos Estados Unidos. As obras de engenharia civil. Como pintar guias. Pintar calçadas. Por exemplo. Demandam uma quantidade enorme de militares. Então é por isso que a folha de pagamento. Com recursos humanos. Acaba sendo grande. Porque para fazer essas obras de engenharia. De altíssima complexidade. Tem que pôr a mão no bolso. A nação brasileira. E arcar com os gastos disso. Obviamente. Estou sendo irônico. Os militares também. Assim como o Sérgio Moura. Assim como o Joyce Hasmo. Que nem eu comentei há pouco. Conseguindo a proeza. De serem mal vistos. Tanto pela esquerda. Como pela direita. Deixaram de ser orgulho. Orgulho nacional. Infelizmente galera. Conseguiram isto. Com muito. Mas muito mérito. No meu humilde ponto de vista. Estes foram. Os assuntos do vídeo de hoje. E se vocês gostaram. Eu peço que deixem um like. Para aumentar o engajamento. Dos meus vídeos. Para que eles atinjam mais pessoas. Para que os algoritmos. Identifiquem que o conteúdo. Está sendo visto. E que as pessoas estão gostando. Se puder deixar o comentário. Também é importante. Porque ajuda o algoritmo. A entender que o engajamento. Está alto. Com o conteúdo. Se gostaram. Compartilhem nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Para a gente também sair da bolha. E quem sabe. Trazer para o nosso lado. Aqueles brasileiros que fizeram L. E que já estão arrependidos. Quem sabe a gente não traz. Para as próximas eleições. Essa gente para o lado da direita. Então vamos divulgar. Vamos tentar sair da nossa bolha. É isso pessoal. Até o próximo vídeo.